De volta dos nossos comerciais, estamos hoje com a advogada, especialista em direito do trânsito, doutora Marli Zocarato. E Marli, eu quero saber de você o seguinte, agora chega as épocas de festas, o motorista bebe, pega um monte de caronista ali, que é aquela loucura, e aí se envolve em um acidente. Ele é indiciado por homicídio culposo, doloso, e explica melhor sobre isso para as pessoas. Toda vez que o motorista se envolve em um acidente que causa danos a outras pessoas, normalmente é culposo. Mas se ele estiver embriagado, tornar-se-á homicídio doloso, porque ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele não tinha condições de dirigir. Mesmo que todos os outros também estivessem bebendo, sabe aquela farra de... Não importa, os outros não estão dirigindo, quem está dirigindo é quem responde pela situação. E principalmente pela lei seca agora, não é? Isso, quem responde é quem está dirigindo, na verdade. Não interessa estar todo mundo na farra. Se estiver todo mundo na farra, mas os outros não estão dirigindo, só estão bêbados. Então, a lei não deveria se chamar lei seca, gente, porque lei seca é não poder beber. Na verdade, não se pode dirigir depois que bebeu, e não pode beber. Então, devia ser lei seca, não é? É verdade, devia ser uma lei úmida. Bom, gente, Romaini, outra coisa no caso que a Luciana Bordeaux, eu acho muito, foi de bom tom, essa moçada, lógico, que bebe a despedida de turma, festejando a, sei lá, a entrada de faculdade, essa pandemônia total. Você, como advogada especialista em direito do trânsito, eu gostaria que você desse algumas informações e dicas também para os pais dessa juventude. Sabe, Zezé, os pais devem, na verdade, aconselhar os filhos, porque não podem fazer muito mais do que isso. Devem, na verdade, explicar aos filhos que a bebida alcoólica traz várias situações, diminui os reflexos, traz vários problemas, porque o que está acontecendo é que o jovem está entendendo que ele vai ser pego. Ele não tem ainda na cabeça dele a história de que faz mal dirigir bêbado. Ele entende que ele pode ser pego dirigindo. Ele não entende que ele pode matar outras pessoas, atropelar outras e destruir a família. Ele não pensa nas consequências se ele não for pego. Ele só pensa que a polícia vai parar, que ele vai soprar o bafômetro, o que vai acontecer. Então, isso não é verdade. Isso é o de menos que pode acontecer com uma pessoa que dirige bêbado. Eu penso que o pai, neste momento, tem que falar muito com os filhos. E, normalmente, o pai, quando é proprietário do veículo, detém o poder do veículo, não deixa sair se sabe que o filho bebe. Porque o pai entregou o volante na mão de pessoa sem condições de dirigir. Isso dá, inclusive, uma multa de 955 reais. Mas, por exemplo, você havia dito anteriormente, que a lei não é para ser discutida e tem que ser cumprida. Eu já acho tudo ao contrário da doutora Margarida. Eu gosto de discutir porque eu acho lei, como eu falo, meia dúzia que faz e a gente que se ferra. Mas, por exemplo, o lance disso daí. Eu acho que não é tão certa essa lei. De repente, você coloca, empresta um carro para o filho teu. O filho vai, até então, até que o moleque é responsável. De repente, por um dos e o outro, ele surta, né, com os amigos que acompanham um negócio muito sério. E ele já tem a maioridade, coisa e tal, boa. Assim mesmo, o Recai? Se ele entregou o volante na mão do filho e o filho beber, vai responder com uma multa por entregar o volante na mão de pessoa sem condições. Se o filho não for habilitado, por entregar o volante na mão de pessoa não habilitada. Enfim, é uma situação. Você responde pelo seu veículo. O que acontecer com ele é de sua responsabilidade sempre. Então, eu vou andar sozinha, só eu. Não, mas a mesma coisa é só comprar uma charrete para cada filho. Meu, cavalinho, ó, tot, 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 economiza. Sem se comprovar que a charrete é sua, responsabilidade objetiva, também será sua. Então, vocês vão andar a pé, para ver sua saúde, faz bem para o coração. E emagrece. E emagrece, que daí dá tudo certo. Qualquer coisa que for de sua propriedade, que causar dano a alguém, você responderá, Zezé, sempre. É verdade. Então, a gente tem mesmo que se preocupar, estamos brincando. Mas o assunto é extremamente sério, eu acho. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Principalmente agora nesse final de ano. Se a moçada não tem condições, gente, papai, não dê o carro, chama uma van e dá tudo certo, né, Marne? É, e o que acontece muito, que eu tenho visto, às vezes o pai, não é que deu na mão do filho, mas não se importou que ele use o carro. E aí ele quer que não seja multado, quer que ganhe o recurso, porque ele quer dizer, ah, eu não autorizei. Não adianta, gente. Se o carro estiver em nosso nome, nós respondemos. E outra coisa, também as pessoas têm que, também, o filho, enfim, tem que assumir as responsabilidades pela qual, né, ele... Mas você vê, a lei não deixa o menino, o pai, que vai. Não, mas o pai também, ele vai responder também. Ele pode responder penalmente, em razão de ter causado o acidente, mas o pai sempre acabará sobrando pra ele, no que diz respeito à parte pecuniária. É loucura. Isso aí. Então, juízo, pessoal. Muito juízo. Doutora Marli, um beijão e muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, Zezé. Um beijo, pessoal. Tchau, gente. Qualidade de vida é fundamental. Para isso, você tem que estar em dia com seu corpo e saúde. Na Fisioforma, você encontra aparelhos com tecnologia high-tech e técnicas modernas para o tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez, depilação progressiva, definitiva e muito mais. Os tratamentos são personalizados e os resultados, surpreendentes. Comece a se cuidar agora e curta o verão do início ao fim. Agende a sua avaliação. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes